E atenção pessoal que está na região norte do país acompanhando o Agricultura BR. Vamos saber como é que vem a previsão do tempo, como é que vem as expectativas para os próximos dias nos estados que compõem essa região. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. A partir deste final de semana o tempo firme vai ganhar cada vez mais abrangência na região norte. Isso já vem acontecendo ao longo dos últimos dias por conta da atuação da massa de ar mais seco no Brasil central que avança cada vez mais pelas áreas mais ao sul nortistas. Entre Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas e até Rondônia a umidade do solo já vem caindo ao longo das últimas semanas. Enquanto que no extremo norte do Brasil chuva frequente mantém o solo com bastante umidade. Durante os próximos dias, tempo firme predominando nas áreas mais ao sul da região. Enquanto que no extremo norte a chuva vai seguir intensa e frequente. Entre o norte do Amazonas e também o estado de Roraima, o acumulado pode alcançar até 50 milímetros em apenas cinco dias. A partir da próxima semana, entre os dias 28 de junho até 2 de julho, a chuva ainda vai seguir concentrada na metade norte da região. Dessa vez perde um pouco mais de intensidade, mas ainda não cessa. Então o acumulado entre o Amazonas e o Roraima fica em torno dessa vez de 30 milímetros. Nas áreas mais ao sul, mais um período de tempo aberto, sol predominando e temperaturas bastante elevadas. Então durante os próximos períodos, chuva mais concentrada na região norte, no extremo norte do país. Enquanto que nos estados do sul da região, tempo firme ganha força e as temperaturas acabam aumentando cada vez mais.